Acabei de chegar aqui no que parece uma sociedade de dinossauros, velho. Tá passando até um puertasauro aqui do lado da gente, majestosamente ainda. E eu acho que tem um camara lutando com um tiranossauro lá no fundo. E tá tendo realmente uma batalha lá, só que na verdade é uma Indominus versus um Camarasauro. Tá passando aqui atrás o puerta, eu acho que ele tá vindo pra cá. E eu tô aqui de oviraptor. Caraca, pelo que eu tô vendo aqui, a Indominus tá muito machucada. E o Camara tá aqui, andando em volta. Agora a Indominus deu um grito, ele tá muito machucado. Tem uma carcaça gigantesca ali de puerta. Ih, rapaz, ele vai atacar. Ó, tentou ali, mas o Camara foi atrás. Eu não quero chegar muito perto aqui porque a gente tá de oviraptor. E eu acho que a Indominus vai cair. Ela correu ali, tá mega ferida, velho. Ó, o Camara vai deitar agora, será? Deitou. Ih, deu brecha pra Indominus atacar. A menos que ela... É, realmente, ela tentou atacar ali. Eu achei que ela ia, na verdade, ter uma paz, né? Tipo, abandonar aqui o Camara. Mas não. Ainda tá indo pra cima dele. O Camara ali, pelo que parece, tá numa vantagem. Porque a Indominus tá mega machucada. Mas a Indominus tem a vantagem do sangramento, né? Então isso aí pode mudar. E, realmente, o Camara acabou caindo ali. Caraca, a Indominus venceu aqui o Camara? Manda ameaça, agora a carcaça é minha. Foi embora, é isso aí. Eu acho que eu vou fazer um ninho aqui, ó. De repente a gente pode comer algumas frutinhas ali no meio do mato. Acho que eu vou fazer aqui o ninho. Será que tá bom? Não, acho que é mais pra cá. Aqui. Na verdade, eu não vou fazer ninho aqui perto das carcaças. Porque pode chegar qualquer predador. Vou embora. Então, vamos em frente. E fingir que essa loucura nunca aconteceu. E olha lá, tem o Nazuto lá do outro lado. Olá! Nazutão bolado. O Portasauro tá vindo aqui brabo. Provavelmente era amigo dele. Que loucuragem, galera. Só loucuragem aqui. Ali tô vendo mais o Indominus. Será que é a mesma, na verdade? Pode ser. Olha o Nazuto ali, ó. Tem dois Nazutos. E a Indominus... É outro Indominus. Porque aquela ali não tá ferida. Ih, rapaz. Tem duas Indominus aqui nesse território. O Hippo Rex tá só observando. Ele não quer nada com nada. Vou chegar aqui pra ele. E aí, Hippo Rex? Beleza? Manda amizade. Ó, o mundo da amizade. Ok. Ele é brother. É, e tá tendo batalha aqui, ó. A Indominus tá mordendo aqui o Nazuto. Vamos deixar quieto, né? Vamos sair correndo. Porque tá cheio de Indominus aqui. Eu achei que, na verdade, seria bem mais fácil da gente sobreviver. Mas não. Tá cheio de carcaça. Cheio de dinossauro. Complicado. Eu acho que tem um lago aqui até. Então a gente pode chegar aqui, tomar uma água. Não que a gente precise muito. E ficar aqui na redondeza. Vou tomar uma água. E tô ouvindo muito grito. Sério. Tá uma loucura lá atrás. Eu acho que aqui, na verdade, seria um bom lugar pra gente fazer. Os predadores podem chegar aqui só pra tomar água, tudo bem. Mas a gente vai ter bastante alimento aqui na redondeza. E eu posso fazer uma toquinha meio que escondido. Tipo, não precisa ser tão escondido também. Mas eu acho que aqui é assim, ó. Acho que por aqui é um bom lugar. Se bem que aqui é a passagem de dinossauro. Tem até uma estrada aqui na frente. Na verdade, eu vou me afastar aqui porque se ali é um local que passa dinossauro e eles podem ir tomar água, como eu já falei, eles podem atacar a gente também e se enxergar. Eles podem querer rastrear pra ver se tem alguma coisa em volta, sei lá, né. E tem comida aqui na frente, então é muito bom pra gente, já que o nosso Obiraptor, ele come de tudo, né, no caso. Tanto carcaça quanto plantinha. Vamos se alimentar. Aí, ó. Eu acho que agora tá tranquilo. Eu tô escutando dinossauro aqui embaixo. Realmente eles podem estar passando naquela estradinha que eu falei. Complicado, galera. Complicado. Não que eu esteja com medo, né, mas vai saber. Galera, eu acabei de chegar aqui, ó, no Lago Gêmeos e tem um Xantugossauro lá atravessando. Agora ele chegou lá pro meio da ilha e eu tô aqui, né, só observando as coisas, no caso. E aqui do nosso lado tem um Puertassauro que ele tá nadando majestosamente. E agora o Xantugossauro tá deitado ali, ó. Tá lagartiano no sol, pegando o solzinho. Uma vitamina. E a gente chega aqui daquele jeito correndo, né, a toda velocidade. Tomando mais água porque a nossa andança foi de certa forma grande. Acho que tá bem tranquilo aqui, ó. Vou ali pro meio. Eu tô escutando um Indominus gritando aqui do nosso lado. Lá tá ela, aliás. E tem mais um Nazuto ali, ó. Outro dourado dessa vez. Vamos atravessar aqui, nadando junto com o Puerta que tá ali do lado. Vou mandar ameaça. Aqui, ó. Aqui pra ti, ó. Vou dar uma mordida. Toma. Mordi. Sai da minha ilha, rapaz. O cara que chegou primeiro e eu que tô intimando ele. Ó. Mandei mais uma ameaça. Vamos ver o que ele vai fazer. Aí. Sai! Ele basicamente não tá nem aí pro V-Raptor. E agora tem um Hipo Rex branco lá. Um Albino. Um Hipo Rex Albino versus Indominus. E Nazuto. Dourado. Tá bom, né? Só loucura aqui nessa ilha jurássica. Não, por favor. Calma. Ai. Eu achei que ele ia me atacar. Sério. Ah, mandou amizade. Beleza. Ó, amigo, amigo. Aquela mordida foi de zoeira. Calma. Foi brincadeira. Eu achei que dessa vez ficaria assim a peruca. Vou mandar aqui a dancinha, né? Porque a gente tem que tentar fazer amigo. É irônico. Tá, agora tá indo embora aqui, ó. Eu acho que assustei ele, coitado. Calma. Aqui, ó. Amizade. Isso, amigo. Chegar aqui. Sentar do lado dele, né? Pra mostrar que eu tô dando aquela confiança. Ó. Ah, que bonito, galera. Isso aí que é uma bela amizade. Depois de altos tapas e mordidas, a gente tá aqui junto. E os bichos não param de gritá-lo do outro lado, velho. Que isso? E ainda tá tendo batalha lá, ó. Enquanto isso, o Hipo Rex tá indo embora. Não quer saber de nada. Tá, agora parece que deu trégua ali, ó. Até o Nazuto deitou. Ih, o Shunt tá indo embora. Vamos embora também, né? É, vamos sair daqui porque tá muito agressivo isso aqui. Muita loucuragem. Eu acho que a gente vai embora, né, galera? E bom, então é isso aí. A gente vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado, se divertido. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão. Espero que você tenha gostado. A gente se emprenhou ali no meio de altas batalhas. Quase que a gente foi atacado aqui por um Shunt e depois a gente dá mordida nele. É, seria culpa da gente no caso. A gente deu uma migraçãozinha básica também. Espero que você tenha gostado. Então, não se esqueça aí de deixar o seu likezão. Lembrando que tá tudo aí na descrição pra você ser membro do canal. ou também caso queira entrar aí no nosso site oficial. Tem tudo aí certinho. Tem o Instagram também russellplayer. Valeu a todos. E fui! Ficamos aqui com o nosso Ovi Raptor. Driosauro. Vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri